O professor Zeferino Vaz, na época reitor da Unicamp, dizia que toda universidade devia ter três coisas muito importantes. Em primeiro lugar, ela devia ter cérebros, em segundo lugar, cérebros, em terceiro lugar, uma boa biblioteca. Eu criei a biblioteca do Departamento de Ciências da Computação, foi por volta de 1984, e fui curador dessa biblioteca durante 23 anos. Naquela época, a gente não conseguia acesso à fonte de informação como é hoje. Não era possível importar livros com facilidade. O que a gente fazia era submeter para o CNPq um processo todo ano, coletar dinheiro, comprar livros para abastecer a biblioteca. Na época, era muito difícil a importação. Então, eu criei algumas coisas do tipo, passei a usar meu cartão de crédito pessoal, porque comprava muito mais livros, porque o Banco do Brasil cobrava caro por cada importação. Então, comuniquei isso à CAPES-CNPq, depois aquilo virou uma rotina, a CAPES estendeu para todo mundo. Então, eu tinha, às vezes, que improvisar e criar certas atitudes para poder contornar as dificuldades existentes. Eu fiquei até famoso na CAPES e no CNPq, como uma pessoa que brigava pelos recursos para bibliotecas e tudo mais. Então, eu sou um eterno otimista. A CAPES e no CNPq